Música Por cinco votos a dois, a Comissão de Educação rejeitou o projeto de lei complementar que regulamenta em Santa Catarina o ensino domiciliar, também conhecido como homeschooling. O projeto de autoria do deputado Bruno Souza tramita na Assembleia Legislativa desde fevereiro de 2019. Permaneceu quase um ano e meio na Comissão de Constituição e Justiça até chegar a esta Comissão de Mérito em junho do ano passado. A presidente da Comissão de Educação e relatora do projeto, deputada Luciane Carminati, apresentou parecer contrário à matéria com base no posicionamento de parte dos 14 órgãos públicos e entidades ligadas ao ensino consultados nos últimos meses. Ela também levou em conta o resultado da audiência pública realizada no último dia 7 para debater a proposição. A parlamentar leu o parecer durante quase uma hora, utilizando, entre outros argumentos, o texto da Constituição e discussões realizadas em conferências internacionais sobre educação. O legislador reverbera que a educação é um direito e um dever do Estado e da família, não exclusivamente da família, que deve ser construída coletivamente com a participação da sociedade. A educação prepara, assim, o cidadão para o exercício da cidadania, que deve ser construída coletivamente, representando um fator importante de socialização e desenvolvimento do indivíduo na coletividade. Há, assim, a função socializadora da escola, que consiste em inserir o estudante num espaço público de convívio com outros no mesmo estágio de desenvolvimento psicossocial. Antes da votação do parecer da relatora, a deputada Ana Campagnolo, integrante da comissão, contestou o voto contrário da deputada Luciane Carminati e apresentou o voto vista favorável ao projeto. A proposta é dispensar a matrícula no ensino regular das crianças que terão a educação dirigida pelos próprios pais ou responsáveis. A parlamentar lembrou que a intenção é dar legalidade a uma prática já adotada por aproximadamente mil famílias catarinenses e que foi aprovada no Rio Grande do Sul e é legalizada em mais de 60 países, muitos deles considerados de primeiro mundo. O autor da matéria, que é o deputado Bruno, inclusive quero parabenizá-lo, não busca regulamentar a matéria de forma exaustiva, dando todas as diretrizes. Isso pode ser feito, inclusive pode ser feito pelos deputados da comissão de mérito e por outras comissões, como emendas, com outros projetos de lei. É um assunto vastíssimo que dará oportunidade a muitos deputados de colocarem sua assinatura e serem defensores desta bandeira. Apenas pretende assegurar as condições do ponto de vista jurídico para que essas famílias que já praticam o homeschooling, ou seja, a educação domiciliar, que no momento a praticam como uma situação informal, quase na ilegalidade, possam contar com o apoio solidário do Estado em sua missão de educar os seus filhos. Apenas a deputada Ana Campagnolo e o deputado Ismael dos Santos foram favoráveis ao projeto que regulamenta a educação domiciliar. Depois de quase duas horas de reunião, a comissão aprovou o relatório contrário da deputada Luciane Carminati, considerando que o Estado de Santa Catarina não está preparado para esta modalidade de ensino. Na medida que nós temos hoje a obrigatoriedade de estar na escola e temos uma evasão, que não é pequena, e na medida que você tem a opção de não levar o filho para a escola, eu vou ensinar em casa e não ensina, o resultado disso me parece não ser a hora para fazer. Acho que mais adiante vai ser aprovado, assim que as condições, tanto sociais quanto econômicas do Brasil, forem melhorando. Mas, nesse momento, eu não vejo como dar guarida a esse tipo de ensino com as condições que o Brasil tem, que o Brasil passa e que as crianças merecem. Portanto, eu sigo o voto da relatora, mas, como eu digo, não se exaure, não termina aqui essa discussão. O projeto segue agora para a apreciação da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A 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 Criança e do Adolescente. Obrigado.